Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje a gente está num vídeo bem diferente. Vai ser mais ou menos um vlog de solda. Eu quero mostrar para vocês algumas plaquinhas que eu vou soldar ali na minha bancada. Tem algumas técnicas que eu vou utilizar hoje, principalmente utilizando estanho em pasta. Então eu quero filmar esse processo para vocês, para que a gente possa conversar um pouco sobre como é esse processo de soldar componentes eletrônicos. E quem sabe aí, passar umas dicas para vocês. Quem sabe você também possa compartilhar suas dicas comigo, de como você faz o soldo por aí. Então vamos para a bancada, vamos começar a colocar os materiais, vamos começar a botar a mão na massa. E como vocês já sabem, a maior parte das placas de circuito impresso que eu faço, que eu desenvolvo junto com vocês, são lá da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. Então eu faço o projeto dessa placa de circuito impresso, faço o projeto desse hardware no meu computador, mando os arquivos de fabricação para eles e em alguns dias eu recebo essa caixinha aqui com os meus projetos aqui dentro. Então se você quer também evoluir os seus projetos, está precisando fazer uma placa de circuito impresso, está querendo profissionalizar algum projeto que você está tentando migrar para produto, esse serviço aqui é ótimo para fazer protótipo. A PCBWay arrasa nesse sentido. Eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo para que você possa conferir o serviço deles. E quem sabe aí, tirar os seus projetos da gambiarra, começar a fazer placas de circuito impresso e entrar nesse universo do desenvolvimento de hardware também, tá bom? Então vamos começar. Hoje eu vou utilizar a solda em pasta para fazer essa solda, tá? É um material muito bacana, eu acho que vale muito a pena. Tem um ótimo custo-benefício, quando vocês forem comprar vocês vão olhar esse tubinho aqui, vai parecer que é pouco, mas gente, isso aqui rende muito. Então é um dos materiais que eu mais estou gostando para fazer solda SMD, que é um material fácil de manipular, se você não tem muita técnica também para fazer a solda, esse daqui é o material perfeito. O ideal é colocar aqui uma seringuinha, mas, assim, a pontinha de uma agulha, sabe? Mas a minha eu acabei utilizando para outros propósitos e acabou entupindo, eu tenho que comprar uma nova. Então hoje eu vou só abrir ela aqui, ó, assim, e vou ir removendo aqui com uma pinça e passando aqui nos pads. Não precisa ser perfeito, tá? Essa pasta aqui de solda, vocês vão ver que eu vou meio que dar uma borradinha aqui, mas que no final das contas isso aqui vai ficar perfeito, porque esse material aqui é realmente bem fácil de manipular. Então, ó, vou começar pegando aqui e vou começar pintando aqui os pads dos componentes. Tá vendo que eu não estou tendo muito cuidado em delimitar certinho, tá vendo? Não tem problema, vocês vão ver o que vai acontecer depois. Esse material aqui parece magia funcionando. Então, ó, vou pintar aqui todos os pads dos componentes. Não precisa passar muito produto, tá? Que é material que ele rende bem. Então, eu vou só pintar aqui os padzinhos de todos os componentes antes de posicionar eles aqui. Olha só, até nesse componente eletrônico aqui que é maior, tá vendo? Esse daqui normalmente é bem dificinho, bem chatinho de fazer a solda com o ferro de solda. Eu já mostrei pra vocês, já ensinei como que faz, né? Caso você não tenha pasta, solda em pasta, ou caso você não tenha o soprador térmico também, ou uma maneira de aquecer essa PCB. Eu já mostrei pra vocês como faz com o ferro de solda. E é bem chatinho mesmo, é bem dificinho, mas tem como fazer. Mas o ideal é mesmo utilizar a solda em pasta para fazer esse processo. Bom, vamos lá. Agora eu vou começar a posicionar todos os componentes eletrônicos. Vou aqui com a minha pinça e os componentes que estão aqui, ó. E vou ir colocando um por um, cada um no seu lugar. Opa, não é esse aqui. É esse aqui. Nesse momento aí, você vai tomando atenção também, porque cada componente eletrônico tem uma forma de ser conectado. Alguns tem, exigem, né, que você tome cuidado aí com a polaridade. Então, você vai tomando cuidado aí de acordo com o projeto que você fez ou que você está montando, né? Então, eu vou seguindo aqui todos os componentes. Ah, uma pergunta legal que vocês me fizeram em um outro vídeo era de como é que eu sei quais são os componentes eletrônicos que vão em cada lugar. Bom, gente, isso eu sei por dois motivos, né? Primeiro porque fui eu que fiz esse projeto, fui eu que projetei. Então, eu que selecionei cada um desses componentes eletrônicos, eu coloquei eles nos lugares estratégicos. Então, eu sei mais ou menos onde eles estão por conta de que fui eu que selecionei onde eles estariam e quais seriam esses componentes, né? Agora, outra coisa é caso você recebeu um projeto onde você precisa soldar e você não sabe, né? Você não tem isso decorado, não foi você que fez o projeto. Mas todo projeto de hardware, ele vem com uma documentação onde diz e dita aonde que vai cada um dos componentes eletrônicos. Vocês estão vendo essas marcações aqui nas placas, ó? C1, RA1, RC2. Estão vendo? Cada uma dessas marcações aqui tem um documento, uma tabelinha que fala, né, ó, o RC2, ele é tal componente eletrônico, né? Então, dessa forma aqui eu consigo me guiar pra fazer essa montagem. Esse documento, eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês como montar esse documento, como extrair esse documento, como organizar da maneira correta esse documento pra que qualquer montadora, qualquer fábrica que faça montagem de placas de circuito impresso, possa montar o seu hardware também, né? O nome desse documento se chama Boomlist. Você pode procurar aqui no meu canal que tem um vídeo falando sobre Boomlist, mostrando como que se faz ela, quais são as boas práticas e tudo mais, né? Agora vamos pra parte da magia, entre aspas, né? Vocês estão vendo que tá tudo borrado, tudo feio, mas agora é a hora que eu vou ler pra vocês, que vai melhorar. Acredita em mim, galera. Acredita. Acredite com o fino de Olha Labs, que aqui a gente faz acontecer, né? Vamos lá. Olha só. Nesse momento eu vou utilizar um soprador térmico, mas você pode utilizar outro tipo de fonte de calor pra aquecer agora essa solda em pasta. E daí ela vai começar, de fato, a se transformar numa solda. Eu tô aqui com o meu soprador térmico em 300 graus, tá? Pra ficar rapidinho. E eu vou começar a passar em cima da minha placa, olha só. Passando com bastante calma, bastante amor no coração, tentando não deixar também o soprador em um ponto parado, né? Pra não torrar essa solda de uma vez. Só, de fato, tentando aqui aquecer toda essa superfície, né? O importante não é o vento, e sim o calor, e sim essa placa pegar temperatura, tá bom? Olha só que legal. A solda vai começar a espalhar. E nesse ponto, assim, dá até a impressão de que deu mais ruim ainda, né? Os componentes eletrônicos começam a dar uma dançadinha. Mas olha só. Ó, tá começando a pegar, olha ali. Olha que bacana. Olha só que legal. Esse material, gente, parece até que ele é mágico. Ele vai fazendo com que os componentes eletrônicos, eles grudem ali, ó. E eles fiquem bem certinhos. Não fica nada torto, tá vendo? Olha que legal. Ó, esse capacitor aqui chegou a ir pro lugar, ó. Ele tava até um pouquinho tortinho. Ó, o resistor também. Agora aqui. Agora a parte dos pads desse componente eletrônico. Essa parte eu acho muito satisfatória de fazer. Vai observando, olha só. Como o componente eletrônico, ele fica sem nenhum curto-circuito nos pads, tá vendo? E ele fica bem posicionado, bem certinho onde ele precisa ficar. Só faltou esse resistor aqui, esse capacitor aqui, que ele ficou meio termosinho, né? Então, eu vou vir aqui com o auxílio da minha pinça. Vou jogar ele pro ladinho. Pronto. Olha só. Tá vendo? Essas bolinhas aqui, ó. Tá vendo o destanho? É porque provavelmente eu coloquei um pouquinho mais do que deveria, tá? Daí ela acaba soltando ali. Mas, ó. Todos os componentes estão no lugar. Sem nenhum curto-circuito, a placa tá perfeita, tá? Perfeita. Vai dizer se essa não é a maneira mais simples, mais fácil, mais tranquila de você fazer a solda de uma plaquinha SMD. Uma plaquinha de circuito impresso com componentes SMD. Não tem jeito mais fácil, gente. Não tem jeito mais simples. Se você não tem muita experiência, você consegue fazer. Só vai seguindo as diquinhas aqui. De colocar a fonte de calor. E manipulando o soprador térmico. Pra que não torre a pasta de uma vez. Vai dando umas cutucadinhas nos componentes que você tá tendo dificuldade de fazer a solda. Que não tão pegando certinho. E é isso aí. Vocês viram aqui na prática, né? O processo, ele é bem simples. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ter esse momento junto comigo na bancada. Particularmente eu gosto bastante de soldar e ir passando as dicas na hora pra vocês. Porque no processo de solda eu vou tendo diferentes insights assim, sabe? Tipo, ah, esse material é legal pra isso. Esse é legal pra esse outro. Ah, essa técnica aqui eu tô utilizando bastante. Então se tiver outras dicas, outras técnicas que você utiliza por aí. Outros materiais. Eu vou gostar muito de saber. Deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse estilo de vídeo ou algum outro que você já viu aqui pelo canal. Também escreve aqui pra mim que eu vou adorar saber. Pra que eu possa continuar produzindo um conteúdo bacana pra vocês, tá bom? Tchau, tchau!